O circuito de Paraná, 2.595 metros de extensão, o circuito. Peloto jovem, 19 anos. Agora tem a última volta para Christian Fittipaldi. Vamos acompanhar de perto. O líder da prova, o líder do campeonato, a segunda posição está para Lionel Friedrich. Terceira colocação para Oswaldo Negri. O quarto é Afonso Giafone. Quinta posição para Fernando Grosseri. Quarto para Guilherme Kizni. Quatro brasileiros nas quatro primeiras posições. E dois argentinos. Vai dar Brasil mais uma vez na Argentina com Christian Fittipaldi. Já deu em Buenos Aires com Tom Estefani. Aí Christian Fittipaldi, 19 anos, vice-campeão de Fórmula Fórmula 88. Campeão em 89 do campeonato brasileiro de Fórmula 3. Líder do campeonato sul-americano. 34 pontos. Vai para a sua segunda vitória consecutiva. O Christian Fittipaldi. Vai receber a bandeirada de chegada. 49 voltas vão ser cumpridas pelo líder do campeonato. Aí está Christian Fittipaldi. Vai receber a bandeirada de chegada. Christian Fittipaldi em primeiro. Segunda posição para Lionel Friedrich. Terceira colocação para Oswaldo Negri. Em quarto, Afonso Giafone. Quinta posição para Fernando Grosseri. E na sexta posição, Guilhermo Kizlin. Os seis primeiros colocados no grande prêmio Paraná na Argentina. ...de Christian Fittipaldi com sua equipe em mais uma vitória na Fórmula 3. Então, por exemplo, se soltar uma tomada de ar, tiver uma entrada de ar falso, pode ser desclassificado um carro na vistoria técnica. Vamos esperar que isso não aconteça e que realmente ganhe aquele que andou bem, no caso, o Christian e aqueles que pontuaram. Eu creio que foi uma prova como se esperava, com alguns problemas, mas uma prova bastante competitiva. Está aí, portanto, terceira vitória de Christian Fittipaldi na Argentina também. A gente se encontra em Guaporé, no dia 18 de novembro, com a décima etapa do campeonato sul-americano e do brasileiro de Fórmula 3. Até lá, amigos! A gente se encontra em Guaporé, no dia 18 de novembro, com a décima etapa do campeonato sul-americano.